Me faça sonhar, crer que a vida é um mar de rosa Me faça voar na neblina que cobre o Cristo Redentor Me faça sedento em meu desalento, me aguce o paladar Me deixe sem nó numa nota só, na lembrança do poeta É na paz que eu me encontro, viajando no tempo e sentindo a liberdade É na paz que eu me encontro, vivendo momentos de grande felicidade Me faça gigante, planeta distante, me guie no cometa Me traga pra terra numa nova era, me faça acreditar Me leve ao teatro, a imaginação do Bibi Ferreira Me deixe à vontade ao som da saudade do chulo canecão Me mostre um novo mergulho comigo no mar de Ipanema No terraço Itália, em Maracanga, invente uma canção No bar do Bexiga, onde quer que eu siga os rastros na areia A velha caneta, uma nova letra, meu coração É na paz que eu me encontro, viajando no tempo e sentindo a liberdade É na paz que eu me encontro, viajando momentos de grande felicidade Lá, 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 viajando no tempo 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 Viaja ao longo do tempo